Não sei o que E aí galera, mais um vídeo no canal Bora ali no deck Dar um rolezinho A moto tava quase se carregando de novo Brau Oh, tá Tá me errando demais Tomar cuidado que ele sempre tem comando Tô no direção Tomar cuidado Isso aí galera, feriadão Prolongado, hoje é sábado Oh, fazia tempo que eu não andava de moto Tomar cuidado, tem muito, muito turista aqui Então eles viram do nada Tomar cuidado Acho que hoje não tem comando não Senão já tá um trânsito aqui Vamos na manha Já arrumar essa buzina Também acho que ninguém ia ouvir, né Ufa, não tem comando Vai meu filho Ah, vou pro outro lado Vou ficar aqui não Essa R3 é muito linda Vem de boa aqui Se você não é inscrito aí no canal Se inscreve Deixa o like Compartilha aí o vídeo O canal Rumo aos 300 mil inscritos É isso aí Caramba, eu ia trazer o adesivo do canal Acabei esquecendo Ok Como você pode ir ? OK Alguém que é doido Hoje é rolezinho passeio Bem de boa Então como eu estava falando Como tem muito turista Às vezes eles passam do nada No meio da rua Travessam do nada Já tive amigos que sofreram acidente dessa forma Em um feriado mesmo Me dá uma raiva A gente jogando Sei lá o que Qualquer tipo de lixo Pela janela E vendo que está vindo uma Está vindo uma moto Parece que Parece que não gosta de motociclista E aí Vamos lá. Vamos lá. Nossa, não posso ficar com a viseira levantada que meu olho fica lacrimejando. Muito ruim. Caramba, a cidade tá cheia, hein? O pessoal vem mesmo. Aqui a gente tem mania de falar que são os paulistas que vêm, né? A gente não fala os turistas, a gente fala os paulistas. Nada contra. Nada contra. Cuidado que ontem tem bastante... Hoje é feriado, tem muito banditinho. Fico igual maluco olhando pros lados. Mas é isso aí. Cuidado que é nosso, né? Só ir devagar que a gente sempre tem, né? Tchau. 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 O que é isso? Será que está cantando? Olha o Mac Ai gente, estou de dieta, não posso nem olhar para o McDonald's Hoje meu irmão me chamou para ir no madeiro Não sei se eu vou no madeiro com ele hoje Mas não sei, madeiro é difícil de negar Mas vamos ver Será que é barra? Bom, claro que o deck está fechado Se tiver a gente vai mais para frente Vamos ver como está o deck Tirando essa viseira Eu resolvo, ah não, aqui é a faixa Bom Tem ali para frente, vou pôr ali para frente melhor O sol está vindo, acho Isso aí galera, estamos juntos, é nóis